Eita! A metra dos bailes, sou mandelão É o Sacaniu Escolacha que tá no toque das bundas É o Sacaniu Escolacha que vai controlar sua bunda Ela não se incomoda e joga seu bumbum pra lua Vai, joga com a bunda, vem, treme com a bunda Vai, fica com a bunda, vem, senta com a bunda Vai, joga com a bunda, vem, 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 treme com a bunda Vai, fica com a bunda, vem, senta com a bunda Eita, é a metralha dos baile, sou mandelão É o sacaninho esculacha que tá no toque das bundas É o sacaninho esculacha que vai controlar sua bunda Vai, vai bunda, vai bunda, balança, balança a bunda Ela não se incomoda e joga seu bumbum pra lua Vai, joga com a bunda, vem, treme com a bunda Vai, fica com a bunda, vem, senta com a bunda Vai, joga com a bunda, vem, 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 treme com a bunda Vai, fica com a bunda, vem, senta com a bunda